Olha só a seguinte situação, ela foi agredida, exatamente, foi agredida por quatro pessoas, homens que deixaram ela toda marcada. Eu conversei com ela agora há pouco em off, ela me confidenciou algumas coisas, eu particularmente fiquei estarecido com essa situação. E eu não poderia deixar de perguntar, por que que tudo isso aconteceu com você? Por causa de fuxico, de uma criança. Você cuida de uma criança? Cuido. Qual a idade dessa criança? Doze anos. Como foi esse fuxico? O que foi que gerou essa situação? Por causa que ela sumiu no sábado e eu fui atrás dela, que ela disse que estava na escola. Daí que ela não estava, era seis e meia da noite, aí eu contei para o tio dela, porque eu não posso bater na criança, ela não é minha filha. Você está ali só para cuidar? Só para cuidar dela, só para ficar de olho nela. Aí o tio dela foi atrás dela às sete e meia, quando deu sete e quarenta ela chegou. Aí ele chegou atrás e foi brigar com ela. Ela sumiu, você foi atrás e o tio encontrou ela em casa? Eu encontrou ela em casa e eu estava na casa da avó dela. Aí o tio dela brigou com ela. Quem brigou não foi você, foi o tio. Eu estava na casa da avó dela, da bisavó dela. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Aí ela foi e contou para o meu outro cunhado que usa drogas e é alcoólatra. Ou seja, já tem uma pessoa influenciada por drogas aí na situação. Aí nesse dia que foi segunda-feira agora, que ela disse isso para ele, ele tentou me agredir. E meu outro cunhado... Agressão verbal ou agressão física? Física. Aí meu outro cunhado entrou no meio e começou a empurrar ele. Entendeu? Até porque a gente está suspeitando de eu estar gestante, entendeu? Ainda tem essa situação que você pode estar grávida. Está grávida. Eu percebo o seguinte, olha só amigo telespectador, você que está nos assistindo nesse exato momento. Ela está de costa, mas só que a boca dela, os dois cantos dos lábios dela, estão machucados, estão tremendamente roxos, uma situação estarrecedora. Ela está com os braços cheios de marcas aqui. E então, como foi, você disse do fuxico, mas como foi que gerou essa agressão em você? Como foi a primeira agressão? Foi por causa que a menina disse para a enteada do meu cunhado que eu estava chamando ela de drogada, de noiada, entendeu? Só que eu nunca falei isso não, eu nem fico em casa. E aí se chatearam com isso e foram tomar satisfação com você? E eu estava dopada, porque eu tinha tomado um remédio para dormir. E aí você acordou, como é que foi? Eu cheguei em casa, eu sentei na calçada, eu cochilei na cadeira. Na calçada ela cochilou? Na minha casa, na porta da minha casa. Aí ela chegou já apontando o dedo na minha cara e me dando um tapa. Ou seja, você já acordou com tapa? Acordei com tapa. E aí foi o que você fez depois? Eu dei outro tapa nela. Automaticamente? Foi. Aí ela me puxou, o céu me puxando, aí ela chamou a mãe dela, o meu cunhado e o namorado dela. Aí eles me derrubaram no chão, aí começaram a chutar a minha cabeça, aí o meu cunhado me deu dois socos. Ela me azunhou todinha, ó. A mãe dela pegou um casco de cerveja para atacar na minha cabeça. Daí ia acertar você com casco de cerveja? Ia, porque na casa dela era um bar. Aí meu vizinho estava sentado na calçada, viu e saiu correndo. Aí ele pegou e começou a empurrar todo mundo e me pegou no colo. Tudo isso por causa de um fuxico, de uma mentira, de uma menina de 12 anos? Menina de 12 anos. Como é que você fica diante de uma situação como essa? Você já imaginou passar por isso? Nunca. A sua boca está bem machucada, os seus braços estão bem arranhados, podemos falar desta forma. Algum outro local do seu corpo foi machucado também? Minhas pernas. Suas pernas também? Minhas costas. E ainda tem a suspeita de você estar gestante? Isso. Se você estiver de fato gestante e passou por essa situação, pode até perder o bebê? Verdade. O que você espera das autoridades? Que eles dêem um jeito, até porque esse meu cunhado está sob o condicional. Ainda tem isso também? Tem. Ele está sob o condicional e fora isso, elas estavam dizendo que iam mandar um parente delas me matar. Uma ameaça, o que piora toda a situação? O que piora. Olha só. Eu vim na delegacia morrendo de medo, que ela está dizendo lá que iam mandar me matar. Acho que ela tem um parente lá que é traficante, eu não sei o que diabo ele é. E você quer a proteção da justiça? Eu quero a proteção. E a casa que elas moram é de aluguel, que é uma medida protetiva. Muito bem. Conversei com essa jovem, ela nos relatou a seguinte situação. Ela é cuidadora de uma criança de 12 anos. Era, pelo menos era. Até aí tudo bem. A criança acabou sumindo por um tempo. Depois que a criança apareceu, ela teve que dizer para os pais da criança que a criança sumiu. A criança ficou revoltada, segundo as palavras dela. E acabou inventando uma mentira. Mentira essa que ocasionou agressões. Exatamente. Socos, pontapés, arranhões. Tudo isso com esta jovem que eu acabei de conversar. Vamos torcer para que essa situação seja resolvida. E para que isto não aconteça com mais ninguém.